Estás aqui, se movendo entre os olhos, te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagre, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, meu Deus é um milagre, Deus te promete, eu vou dançar, por essa escuridão, meu Deus, esse é o tempo. Amém.